Música Presidida pelo vice-presidente Daniel Goulart, a primeira câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou na tarde de terça-feira, 4 de agosto, 57 processos. Participaram também os conselheiros Francisco Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas Henrique Pandim. Foram julgados balancetes, pensões, aposentadorias, edital de cidades como Anápolis, Águas Lindas, Anicuns, Bela Vista, Caldas Novas e Catalão. As sessões podem ser acompanhadas ao vivo pelo YouTube e mais informações nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Oitenta e sete processos foram julgados pelo Pleno e pela Segunda Câmara Extraordinária do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás nesta quarta-feira, 1º de julho. A sessão por videoconferência teve a sustentação oral dos advogados Moab Alves de Souza e Frederico Camargo Coutinho. Dentre os processos estão aposentadorias, pensões e balancetes do segundo semestre de 2019 de municípios como Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Maurilândia, Novo Gama, além de análise de contratação de serviços em Jatai e locação de caminhões de coleta de lixo em Goiânia. Todas as informações estão no site do TCM. Você pode acompanhar as sessões ao vivo pelo canal do YouTube e o trabalho do Tribunal nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.